Acho que no dia da Páscoa Então, hoje eu fui na van procurar um ovo de Páscoa E aí, chegando lá, eu vi simplesmente o ovo de Páscoa Fiquei muito feliz e assustado ao mesmo tempo Porque era muito caro E simplesmente eu não tinha dinheiro Então, eu decidi completamente ir embora E meu pai Ei, pra onde você está indo? Estou indo embora Não tenho dinheiro pra comprar um ovo de Páscoa Mas não é só a galera deixar o like e se inscrever no canal? Ah, é isso! Se inscreve no canal pra eu conseguir um ovo de Páscoa